Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo bem, com as graças do nosso Deus, trazendo mais um vídeo gente, mostrando as lindezas aqui na casa da minha cunhada hoje eu vou estar mostrando as flores, as plantas da minha cunhada, que tá muito linda, vou deixar vocês acompanhando aí como que tá linda as flores dela as plantas dela, tem bastante coisa legal aí, vou deixar vocês apreciando um pouquinho dessas lindezas Então meus amigos, essa pecinha aí foi o filho dela que fez, olha que coisa mais linda de argila que ele fez para ela plantar suculenta, como que ficou lindinho, muito bonito mesmo, maravilhosa essa peça Olha que pinheiro mais lindo minha gente E essa orquídea então, que espetáculo de flor linda, como que tá linda Quantas coisas lindas né minha gente Então minha gente, se vocês gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, os que não for inscrito e os que já for inscrito Que Deus abençoe muito vocês E pra vocês que estão chegando agora, seja muito bem-vindo E desde já, já vou fazer meu agradecimento aqui Por minha cunhada ter deixado eu compartilhar essas lindezas aqui no nosso canal Um abraço pra minha cunhada Josilene Um abraço também pro meu cunhado Lindomar Que Deus abençoe muito vocês, viu E muito obrigada por deixar eu compartilhar essas lindezas Mostrando tanta coisa linda Que Deus abençoe cada um de vocês Um forte abraço Fiquem todos com Deus